Guia E3 2016, veja as datas e horários de todas as conferências. A E3 2016 está chegando, é hora de você se programar, arranjar espaço livre na agenda e encontrar a melhor forma de assistir as apresentações das principais desenvolvedoras da indústria. Afinal, esse é o momento em que novos jogos são anunciados, tecnologias para o futuro são reveladas e trailers incríveis são exibidos pela primeira vez. E desta vez, além de títulos de todos os gêneros, versões repaginadas do Playstation 4 e do Xbox One estão entre as especulações. Microsoft, Nintendo e Sony estarão presentes com anúncios de 12 a 14 de junho, assim como a EA, Bethesda e Ubisoft. O PC Gaming Show, dedicado somente a jogos de computador, também está de volta. O Tecmundo vai estar no Los Angeles Convention Center, vendo de perto todas as novidades, além de comentar ao vivo cada uma das conferências. A Electronic Arts está tecnicamente fora da E3, mas preparou uma transmissão própria chamada EA Play, junto com as conferências tradicionais. O grande destaque deve ser Titanfall 2, que deve trazer melhorias técnicas e sair para mais plataformas. Mas Effect Andromeda, adiado para 2017, também seria uma grata aparição com novidades sobre a produção. Espere ainda detalhes de Battlefield 1, recém-enunciado. Gameplays envolvendo vários jogadores ao mesmo tempo sempre chamam bastante atenção. Já a franquia Star Wars, bem que podia apresentar algo, como um novo Battlefront ou um título completamente novo. E claro que a subdivisão EA Sports não fica de fora. FIFA 17 deve ser detalhado e podemos ter novidades de basquete, NBA Live, futebol americano com Madden e hockey com NHL. A desenvolvedora foi uma boa surpresa da feira do ano passado, estreando nas grandes conferências. Por isso, agora ela deve manter o padrão com uma apresentação equilibrada com lançamentos, informações e títulos variados. A expectativa é o anúncio de um grande game e talvez até um sucesso mobile, como Fallout Shelter. Será uma continuação de uma série ou o nascimento de uma nova franquia. Dishonored 2 é alvo certo de atenção, inclusive com gameplay. O card game The Elder Scrolls Legends, embora não tenha empolgado muito o público, pode ser outra presença garantida. O free-to-play Battlecry também carece de detalhes e pode ganhar mais informações. Por fim, Fallout 4 e Doom, apesar de já terem sido lançados, ainda tem conteúdos adicionais a caminho ou recém-lançados. A Microsoft está cheia de possíveis lançamentos e vários deles devem mesmo se concretizar. Há especulações sobre uma nova e mais poderosa versão do Xbox One, assim como outra mais compacta e com o mesmo hardware. Um dispositivo de transmissão de mídia, como um Chromecast, também faz parte dos palpites. Entre os games, o novo Call of Duty Infinite Warfare deve receber mais detalhes para tentar apagar a imagem negativa do primeiro trailer. Crackdown 3, em desenvolvimento já há algum tempo, é outra presença quase certa. Há quem garanta que Halo Wars 2 está em desenvolvimento e que uma revelação é inevitável. O mesmo vale para Gears of War 4, o que seria um dos destaques de todo o evento. Jogos multiplataforma que podem ganhar sequências também podem aparecer tanto aqui quanto na da Sony. Fala-se em um novo Red Dead Redemption e em um Resident Evil de numeração principal, por exemplo. Fãs de corrida ainda esperam por um novo título da série Forza para 2017. E, seguindo o padrão recente da franquia, ele seria um capítulo da saga Horizon. Sea of Thieves, The Rare e ReCore foram anunciados no ano passado e podem ganhar mais do que só um trailer. Podemos ver ainda o primeiro game do Xbox One dedicado totalmente à realidade virtual, além da compatibilidade com apps do Windows 10 e novidades da HoloLens. Ela voltou para mais um ano. A conferência que captura e celebra a Era de Ouro do PC chega em sua segunda edição, agora também aberta ao público. Sem ter grandes detalhes revelados, a apresentação promete revelações de novos jogos, atualizações de séries e perspectivas sobre a indústria com grandes convidados. Os organizadores afirmam que ouviram todas as críticas e sugestões da comunidade para fazer uma edição ainda melhor que a de 2015. Além de marcas como AMD, Razer e Microsoft, estão confirmadas as desenvolvedoras Bohemia Interactive, Cloud Imperium, Relic Entertainment, Sega, Studio Wildcard, Tail Wars Entertainment, Tornbanner Studios, Tripwire Interactive e muitas outras. A Ubisoft está de volta com uma conferência cheia de possibilidades, mas a grande novidade é a ausência de um novo capítulo de Assassin's Creed. Já que a série não terá mais tantos lançamentos próximos. Entretanto, algo sobre o filme pode ser mostrado. O astro então seria Watch Dogs 2, com novas possibilidades de hacking e um mundo aberto ainda mais tecnológico. Adiado para o ano que vem, South Park The Fractured But Whole deve ganhar alguma atenção, assim como o jogo de tiro cooperativo e em mapas imensos, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. For Honor foi bem recebido na E3 2015 e deve retornar com novidades. Games já lançados, como Tom Clancy's The Division, não devem ficar de fora por conta de conteúdos extras e os tão controversos DLCs. Para fechar um dia cheio, a Sony tem uma missão importante, superar ou ao menos equiparar a conferência deste ano com a do ano passado, que foi recheada de surpresas e momentos de muita empolgação. O trio Shenmue 3, Final Fantasy VII Remake e The Last Guardian pode ter novidades, já que eles ainda estão em fase de desenvolvimento. Apresentado no ano passado, Horizon Zero Dawn também deve ganhar mais tempo de tela. E há quem diga que a Santa Monica Studios pode, enfim, mostrar no que tem trabalhado recentemente. Em termos de hardware, podemos finalmente ter a confirmação da existência do PS4K, uma versão turbinada do console para rodar conteúdos com gráficos e resoluções superiores. O rumor cresceu bastante nos últimos meses, mas confirmação mesmo é só vendo a conferência. Já o PlayStation VR é uma realidade. Ele sai no final deste ano e deve receber alguma atenção, talvez até em catálogo de jogos. De novo, a empresa participa de forma alternativa das conferências da E3. A Big N preparou um streaming ao vivo com o presidente da Nintendo of America, Reggie Fizamé, que fará demonstrações do novo jogo da série The Legend of Zelda. A transmissão é parte do programa Nintendo Treehouse, mas focado em gameplay e comentários de desenvolvedores, e vai substituir o formato fechado do Nintendo Direct. Este também será o único título jogável da empresa durante toda a E3. O novo console da Big N, até agora chamado só de NX, deve ser revelado e anunciado só mesmo no final de 2016. Mas com certeza, uma nova informação seria mais do que bem-vinda. E aí, curtiu o nosso vídeo? Cara, não se esquece de acompanhar também a nossa cobertura ao vivo do evento, assim como uma porrada de vídeos que a gente vai lançar direto de Los Angeles, beleza? É isso aí, eu sou o Soto Belo e até a próxima!